E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo e sim, olha só, estou de volta aqui com o nosso querido GTAzinho, né? Dessa vez aqui pra fazer a corrida O Mundo do Cross. Sim galera, é isso mesmo que vocês estão vendo, eu não estou de sacanagem nem de brincanagem, certo? É sim o Mundo do Cross, quem fez essa corrida aqui foi o meu parceirinho Shedid, certo? O Shedid faz umas corridas muito bacanas e bom, eu vou com o Akuma mesmo porque eu sou muito vida louca, certo? E vamos lá galera, voltando aqui, né? Lembrando que todos esses vídeos que vocês viram aí até hoje, né? Foram vídeos que eu já deixei, né? Preparados aí pra mim e pra BGS. Então, vídeo oficial que eu estou gravando mesmo, pra falar a verdade, eu comecei a gravar todos os vídeos que vocês vão ver a partir de agora Nessa madrugada de hoje, tá? Que eu soltei esse vídeo aqui E... bom... É... vocês viram que eu não estava soltando dois vídeos ao dia, né? Justamente por isso, porque aqueles vídeos já estavam programados e eu tinha que gravar também Porque eu deixei os vídeos, né? Preparados pra BGS e tal É... e bom... Eu aproveitei pra fazer o que? Pra gravar, né galera? Pra fazer pra vocês direitinho e tal E aí eu já deixei rolando os vídeos que já estavam programados Ou seja, todos os jornais sem nome Que por sinal, é... foi muito bacana, tá? É... pelo que eu vi lá Os dois últimos jornais sem nome Os dois estavam com mais de mil likes Então assim, pra mim isso é fanta... Nossa, cara... Então assim, pra mim isso é fantástico, tá? É... porra Eu trazer uma coisa nova pro canal Claro, que eu fico medo de vocês não gostarem e tal Mas pô, vocês adoraram o jornais sem nome O meu parceiro André também tá curtindo muito fazer E é legal, é legal pra todo mundo, né galera? Bom, vocês estão vendo aí que essa corrida aqui é o mundo do cross Ou seja, galera, falou no cross, falou no bug, né? Com certeza vai ter vários bugs aqui, certo? Ah... Eu mesmo pedi pro Shady de fazer uma corrida Ah... nesse nível aqui, né? De dificuldade e com vários bugs, né? Porque, porra... Eu sou bug, cara Eu sou bug em pessoa A minha vida... Eu nasci de um bug, tá ligado? Eu vim de um bug E por isso que eu sou todo bugado, cara E é assim, né? Com a minha humanidade Vocês estão... Vocês estão ligados no rolê, né mano? Hoje eu tô... Hoje eu tô vida louca Já falei... Acho que quantos manos já falei, mano? E vamos lá, galera Vamos ver qual que é dessa corrida aqui Lembrando que O link da PSN Games DF, galera Tá na descrição Comprando qualquer link na loja... É, qualquer link na loja é ótimo Qualquer produto na loja Você ganha 5% de desconto Utilizando o meu cupom de desconto TMZ5, certo? Tudo maiúsculo Cola lá Que lá tem bastante jogo Bacana Ó, eu tô falando com vocês Tô fazendo esse tipo de merda aí Vocês estão vendo? Eu não tenho Eu tenho que fazer isso aqui, ó Peraí, deixa eu ver Eu tenho que pegar um... Um impulsinho E... Pegar essa... Eu tô em primeirão, moleque É, mas também só tem 3, galera Na corrida Sabe o que tá acontecendo? Na verdade, vocês devem saber A Rockstar tá causando, cara Eu tenho 2 comandos lotados, tá? Com 1.000 pessoas E... Cara Quando eu vou chamar a galera Tem, tipo, 9 pessoas no meu comando pra chamar É um absurdo o que tá acontecendo A Rockstar, tipo, parece que abandonou o GTA Pra essa geração aqui, tá ligado? E foda-se a gente Foda-se eu, Cross Foda-se vocês Foda-se todo mundo Sacanagem o que tá acontecendo aqui, cara Eu não consigo Tanto é que Eu tava sempre... Eu tô sempre anunciando no Twitter Que eu vou gravar E vocês tão falando Que não tá chegando pra vocês o convite Mas não é culpa minha Porque realmente É... Não tá mandando Não tá... Não sei o que tá acontecendo O... O GTA não tá mandando Não tá chegando até vocês Não tá... Não tá mandando pra vocês os convites Vocês sabem o que eu não quero? Eu quero todos vocês aqui, porra Gravando comigo Como não? Bom, aqui Vocês viram que eu entrei no bug ali, né, galera? Bug conhecido também, ó A gente tem que entrar, ó Basicamente aqui, ó Vai, meu filho Faz o esquema aí Aí, boa Aí é o seguinte Ah, não Eu já peguei Não precisa ficar aqui Ó, peguei aqui Tem um esquema pra sair Mas eu prefiro fazer isso aqui, ó Mais rápido, galera Pra vocês que forem fazer essa corrida aqui É bem mais rápido Ó Faz a volta aqui Nossa, então a galera A galera A galera tá presa lá atrás Você viu que bugou a imagem? Eu buguei também Comecei a gaguejar É a sincronia É a sincronia do vídeo Ó que legal Os cachorros aqui da rua Resolveram dar o ar da graça Ele sempre sai na gravação, né? Não tem jeito Sempre um cachorro ou outro Sai na gravação É brincadeira, né, meu? Bom, vamos lá então, galera E ficou bacana Eu consegui deixar aí Bastante vídeo programado Graças a Deus Eu consegui realmente Adiantar bastante vídeos pra vocês E, né Deu tempo, então De eu me Pô, remontar as minhas coisas aqui Me ajeitar de novo e tal E, pô Comecei a gravar bastante E é nóis É nóis É isso aí Vamos que vamos Batalhão Vocês são foda Tô curtindo pra caramba, cara O feedback de todos os vídeos Na fala a verdade Tô curtindo muito, né? É... E, porra Tamo junto, cara Tamo junto Eu vi lá que vocês gostaram também Pra caramba do vídeo da BGS Ficou muito maneiro mesmo Eu também gostei muito E é nóis, galera Tamo junto Junto e misturado, mané Vamo lá A gente pega aqui agora, ó E tamo em primeiro, moleque Ah, é o mundo do Kroos, né, cara? Aliás, Kroos não, né? Kroos Como diz os meus amigos cariocas Dave, Bruno E Igor Não o Arma X Com o Arma X ele é... Ah, vocês viram o que eu fiz aí agora? O Arma X é do Sul O Igor do Três Coelhos É o Kroos, né, mano? É o mano dos gameplay É nóis Ih, caí É, vocês viram o que tem que fazer ali? É tudo bugado, galera É o mundo do Kroos Ih, eu vou ter que restaurar, hein? Nasci muito longe Vou ter que dar uma restaurada E... Vamo lá Vamo tentar fazer direito Essa bagaça aqui Então, ó Tem que vir correndo aqui Ah, não fazer isso, tá? Não é pra fazer isso que eu fiz Porque, ó Acontece isso aí E você cai, cara Aí é zoado, né? Então, ó Acerta a moto aqui direitinho Ó Na hora que eu chegar aqui Não Errou Errou Vamo lá Aí, show Calma, não cai Caramba, eu consegui a primeira tão fácil, cara Por que eu não tô conseguindo essa? A galera vai me alcançar, hein A galera vai me alcançar E vai ficar zoado Vai, ai, 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 ai Não, o cara tô caindo deitado, cara E é, galera, agora sim Vamo lá, agora a gente pega esse checkpoint aqui embaixo, ó Aí agora a gente cai no limbo Certo? Não tem erro, ó, caiu no limbo, vira o boneco pra lá Pra ficar perto do checkpoint Ó, onde eu já nasci, ó Do lado do checkpoint, é, moleque, aqui é o mundo do Cross Meu mundo é assim, é todo zoado, entendeu? É todo bagunçado Eu vejo tudo assim, eu ando pelos limbos, entendeu? Enquanto você tá aí dormindo na sua casa Eu tô andando debaixo da terra, cara Entendeu? Eu sou que nem um zumbi Sou um defunto Entendeu? Só que eu consigo me locomover Embaixo da terra Eu ando nos limbos, entendeu? Quando eu tenho uma fila num banco O que que eu faço? Eu faço um bug Atravesso Entendeu? Essa aqui é a pegada Cara, ah, tá Tem que fazer essa rampa aqui E olha lá, o cara me passou, hein O cara me passou também Perdi quatro horas naquela Naquele prédio Nossa Nossa E agora aqui Aqui eu vou ter que fazer isso aqui, ó Pra pegar lá embaixo Né? Boa Agora a gente, né? E vamos lá Lembrando que quem fez essa corrida aqui, galera Foi o Shedid Né? O capirotinho, moleque Faz corrida Chapada E ele fez aqui mais essa Pra nossa Opa Onde você vai, cara? Boa Vambora Pra cá É bom porque Não importa, tá, galera? Não importa Eu tô querendo mostrar a corrida Pra eu Queria ganhar Mas já que não deu É bom que também É bom que também dá pra mostrar pra vocês A corrida, né? E olha só A maravilha que eu fiz aí agora O que vocês acharam, hein? Palmas pra mim Palmas pra mim Ai Vamos lá Nossa, cara No que que eu bati ali? Falem pra mim Falem pra mim No que eu bati ali Vamos lá Vamos desse lado aqui, ó Que lá, né? Aê, moleque Se liga E é E é Show Agora a gente cai aqui, ó Parou, 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 parou Opa Isso, garoto Ó Vou ensinar uma setinha aqui pra vocês, ó Já é Não precisa nem ir lá por cima Agora aqui a gente pega essa corrida aqui Essa corrida Essa rampa E show Show de bola Agora a gente vai finalizar ali com chave de ouro Num bug que tem ali na frente Muito conhecido E aí tá o primeiro Ele esperou chegar Muito cavaleiro E é nóis Certo? Não que ele é cavaleiro Eu seja a dama Pegou mal Pegou mal Então é isso aí, galera Vamos terminar a corrida aqui Lembrando que quem fez essa corrida aqui Foi o Shedid, certo? Entre lá no Social Club Coloca lá o mundo do Cross Que vocês vão achar essa corrida aqui É muito fácil de achar E é uma corrida muito bacana Certo? Então é isso aí, galera Voltamos ativa, certo? Lembrando que esse vídeo de hoje É o vídeo da volta da BGS Na verdade Porque os outros vídeos já estavam programados Certo? Então é isso aí Vamos voltar a nossa rotina Vou tentar voltar e soltar Vídeo às 10 e às 5 da tarde E é nóis Ah, sim Queria agradecer também pelo feedback maneiro Pela uma semana com o Portuga Valeu? Então é nóis, galera Até o próximo vídeo Valeu, falou E até mais E aí E aí Obrigado.